Fala, futeboleiros! No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês em detalhes como é que joga o Enervalência. Ele que tem tudo pra ser um novo reforço do Internacional em 2023. Eu vou mostrar em detalhes suas principais características, posicionamento, como é que ele tava jogando no Fenerbahçe, como é que ele tava jogando na seleção do Equador. Tudo isso nos mínimos detalhes. Pra quem não me conhece, sou Gabriel Corrêa, eu sou formado como analista de desempenho pela CBF e pela Atifa há mais de 5 anos e tô há mais de 2 anos aqui no YouTube explicando em detalhes como é que jogam os principais times, os principais jogadores que chegam aqui no futebol brasileiro. Antes disso eu tenho um recado muito importante pra você que é colorado, pra você que gosta de futebol, que é baixar o aplicativo da OneFootball. Primeiro porque ele é totalmente gratuito. Só você apontar o celular pro QR Code aqui no centro da tela ou clicar no link na descrição desse vídeo. Segundo porque em 2023 ele tá com uma super novidade. Além de acompanhar o mercado da bola, notícias do seu time, você vai ter os lances ao vivo. Na Comebol Libertadores, na Comebol Sudamericana, você vai acompanhar tudo o que acontece em todos os jogos ao vivo. Assim que ele termina o lance, você já vai poder ver na sua palma da mão, com o celular ou no computador. Mas agora, bora falar do Ener Valencia. O Ener Valencia, ele é um centroavante que jogou em vários momentos com dupla de ataque, tá? A primeira coisa que a gente tem que falar é do posicionamento dele. Na seleção do Equador jogando com o Strada, na equipe do Fenerbahçe jogando com o Batshuayne, o Everton ele jogou com o Lukaku em algum momento. Porém, ele pode sim jogar como 9, tá? Nome único, né? No 4-2-3-1, 4-3-1-2 que o Mano já testou no Internacional. Então, ele pode jogar como centroavante, mais adiantado, sendo o último momento. Já era nos últimos jogos, ele não tem atuado assim. Porém, tem todas as características pra agregar dessa forma na equipe. Como? Primeiro, uma característica muito forte dele tá envolvida com o seu físico e sua velocidade. Apesar da idade, ele tem um físico muito bom, bom arranque, boa velocidade e a leitura do espaço, as costas da defesa adversária, ela é muito boa. Ele sempre busca, depois que o time recupera a bola, por exemplo, receber esse tipo de passe. As costas do lateral, do zagueiro adversário, nem sempre recebe o passe, como foi agora, jogando pela seleção do Equador, mas em vários momentos ele consegue receber esse tipo de lance e criar perigo. Por exemplo, lateral subiu pressão em cima do seu companheiro. Ele já se movimentou as costas ali do lateral adversário, pronto pra quê? Pra receber esse passe em profundidade, pra receber esse passe em velocidade e conseguir criar uma oportunidade de gol. Veja como ele domina já bem, levando pra perna direita pra conseguir criar uma oportunidade de gol. Não tem problema de cortar, seja pra dentro ou pra fora, e chutar com a perna esquerda. Criar uma boa oportunidade de gol. Ele não tem problema também quanto ao pé não dominante, que é o esquerdo. Ele consegue usar pra passes fáceis, fáceis médios, ele consegue utilizar com tranquilidade. O Ener Valencia tá sempre procurando esse espaço aqui, as costas da defesa adversária, no ponto cego, vamos chamar assim, pra receber a bola e já buscar uma finalização com mais liberdade. Então ele tem essa boa leitura de receber o cruzamento e a boa finalização, claro, pra conseguir esse tipo de lance. Tá sempre atacando o espaço, as costas da defesa, ó, o Batshuay recuperou a bola lá atrás, depois de uma disputa aérea. Ele já vai fazer o movimento pra atacar as costas do lateral adversário, sempre ficando aonde? Do lado oposto do lance. Jogar pelo lado esquerdo, ele fica pelo lado direito. Jogar pelo lado direito, ele fica pelo lado esquerdo. Pra receber esse tipo de passe e cruzamento dentro da área. Que é uma jogada característica do time do Jair Jesus, né, do Fenerbah, que é construir de um lado, principalmente do lado direito, constrói por aquele setor, o Ener Valencia já fica às costas do lateral esquerdo, e aí ele tá pronto pra receber a bola naquele espaço. Por quê? Porque ele tem uma boa impulsão, ele tem um ótimo movimento, né, de velocidade de arranque pra chegar nessa zona e conseguir cabecear. Então, a gente tá falando de um centroavante, né, que tem esse arranque, tem a velocidade e tem uma boa impulsão. Fisicamente, o Ener Valencia está muito bem, né, então ele consegue fazer esse tipo de movimento, e pode ser um cara importante, ó, recebendo as costas do lateral ou até mesmo do zagueiro, mesmo o zagueiro às vezes sendo um pouco mais alto que ele, conseguindo, né, cabecear em um outro momento sem tanta direção, porque às vezes pula até demais, a bola vem muito alto, mas ele consegue fazer esse tipo de movimento. Uma outra coisa, não é só pelo alto, naquele cruzamento super alto pra cabecear, mesmo que ele vá cabecear, ele consegue fazer esse desmarque às costas do defensor, porque ele tá sempre tentando ler essa zona, né, as costas da defesa adversária, pra atacar aquele pequeno espaço, ou abrir um espaço entre lateral e zagueiro, ele tá ali arrancando, ó, cabeceia e faz o gol. Ou então, jogada aqui da seleção do Equador, vem pelo lado do campo, né, jogada com o lateral, 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 o quadrado ali, olha, o meio, o quadrado, ele vai encontrar esse passe, e o Ener Valencia vai antecipar entre os dois zagueiros. Então ele tá sempre nesse tipo de corrida, desmarque curto, muito movimento curto, com explosão e velocidade pra tentar chegar antes e conseguir esse tipo de finalização. Agora, você deve estar se perguntando, tá, mas o time do Mano, ele utiliza muito o centroavante como pivô. Bom, o Ener Valencia não era tão exigido nessa característica, ele não baixava tanto, assim como o pivô, mas ele poderia vir a fazer, não é a principal virtude dele, mas ele poderia vir a fazer a participação como um pivô, ou até mesmo sustentando o jogo direto, porque, na verdade, uma grande característica do Ener é disputar todas as bolas, ele tá sempre brigando por ela, tá sempre tentando ganhar o duelo, bola dividida, ele não tem problema em participar ativamente da fase defensiva. Até porque, e se você estiver gostando desse vídeo, deixa aquele like, porque a gente tá buscando 100 mil inscritos, então se inscreve também, isso é bem importante pra gente nesse ano de 2023. Ele tem uma ótima leitura defensiva, porque ele é muito ativo nessa fase, ele não tem problema em defender, né, ele não tem problema em participar da fase defensiva. Então ele tá sempre muito ativo, tentando recuperar o quanto antes essa bola, né, então pode ser muito importante pro mano, que gosta de utilizar esse tipo de atacante, né, que tem essa força defensiva, ó, brigando pela bola, disputando, tentando ganhar o duelo físico. Então, a gente tá falando de um atacante que participa ativamente da fase defensiva, até porque no início da carreira ele era até muito mais ponta do que centroavante, então ele participa nesse sentido. Ó, o zagueiro dá o passo pra trás, ele já tá arrancando pra ir em cima do zagueiro adversário pra fechar uma linha de passe, né, o time subia a pressão e ele já tava ali pronto pra subir a pressão também. Então a gente tá falando de um atacante muito ativo em fase defensiva. Veja como a leitura dele é interessante, tá, nesse lance aqui, ele tá fechando o passe do volante, né, fechando o passe do volante, só que o zagueiro adversário tá livre, né, é o único jogador livre. Então ele vai fazer a corrida fechando ainda o passe pro volante, tipo, ó, porque ele vai na linha reta ali fechando o passe do volante, time adversário tá todo sem saída, ele faz a pressão, intercepta o passe, pelo menos já impede uma bola longa, um passe de construção. Ele não deixa, né, o zagueiro dar o passe e aí depois ele subir a pressão. Antes do zagueiro dar o passe, como a gente tá vendo aqui, ele já tá subindo esse tipo de pressão, então um atacante muito ativo em fase defensiva, algo que gosta muito o técnico Mano Menezes. Inclusive, nessa fase defensiva, ele pode participar dando um bloco médio, né, o time tá defendendo mais embaixo e ele tá retornando, ó, veja como ele já volta aqui pra brigar pela bola e sofre a falta. Então, ele é muito ativo em fase defensiva, não é o atacante que fica paradão lá na frente esperando a bola, esperando o time recuperar. Até porque, quando o time do Fenerbahá recuperava, o Einer Valencia era a grande válvula de escape dos contra-ataques, pela velocidade, veja como ele arranca já em velocidade, o marcador nem consegue chegar a tempo, o goleiro também perde ali nesse um contra um, ele vai lá, finaliza e faz o gol. Mais uma vez, o time vai recuperar a bola em campo de ataque, o Batshuay faz essa briga pela bola, o time recupera, Valencia trabalha no limite da linha defensiva adversária, recebe o passe em profundidade por um contra um, que é um bom um contra um. Não é o melhor um contra um do mundo, mas é um bom um contra um pronto pra fazer esse tipo de jogada, fazer esse tipo de gol, arrancando em velocidade, sempre como válvula de escape do time, mesmo que ele volte bastante pra ajudar na marcação, era sempre uma válvula de escape, podendo, de novo, não precisa cortar só pra dentro, consegue cortar pra fora, buscar a finalização com a perna esquerda e quase criar esse tipo de gol. Então a gente tá falando pro Inter, de um atacante que pode ser uma boa arma aérea nos cruzamentos no segunda trave, pode ser um cara que venha a conseguir disputar a bola sempre em fase defensiva, e que ajuda muito nos contra-ataques, ao que o Mano Menezes utilizou muito. E que vai ser reforço junto com o Charles Arangues, que eu fiz um vídeo analisando em detalhes como é que tá jogando o chileno lá no Barre Leverkusen, é só você clicar no card aqui desse vídeo.